Oi, 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 podinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou aqui no Speed Room 4 E, gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito, muito diferente Que hoje vai ser um desafio misturado com... Que susto! Misturado com um fato sobre mim Que vai funcionar assim, gente Toda vez que eu morrer no jogo, eu vou ter que contar um fato sobre mim E toda vez que eu passar de nível, eu também vou ter que contar um fato sobre mim E como vocês sabem, esse jogo é muito difícil Então eu quero que vocês já deixem muito like fantástico E bora lá para saber um pouco mais sobre mim E se divertir aqui nesse jogo Esse Speed Room eu já trouxe 500 vezes aqui para o canal Mas hoje eu trouxe de um modo diferente, né? Porque vai ser muito legal Só que eu não quero morrer, eu não pretendo morrer Porém, eu pretendo morrer para poder falar para vocês, né? Os fatos sobre mim, que eu não sei que fatos que eu vou contar Olha, se a gente for sal, eu tenho que contar um fato Deixa eu pegar aqui essa estrelinha Tá, o primeiro fato sobre mim é que eu como limão com... Com, 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 com Duvido vocês acertarem Sal! Eu como limão com sal, gente Isso é muito estranho, eu sei Comentem aí se vocês comem limão com sal Então bora ali continuar É um fato bem esquisito sobre mim Olha que estranho, atualizou Nossa, tem alguém enterrado na areia ali? Tudo bom? Ok, nossa, que risada foi essa? Ai, meu Deus Ok Corre Corre Tem umas... Estamos, tipo, numa ventania desértica aqui Eu não posso encostar nesses cactos E essas areias aí estão me dando nervoso Ok Vamos lá, vamos lá Corre, corre Ai, meu Deus, quase Aqui, deixa eu pegar... O que é isso? Nossa, tem umas... Ai, a estrela saiu voando Como assim? Tá, ok Tá, gente O segundo fato sobre mim Deixa eu voltar aqui É que... Deixa eu ver um fato sobre mim Pera aí, gente Bom, gente O segundo fato sobre mim Que é um fato que todo mundo sabe Que eu sou a pessoa mais vacueira do universo Ou seja Eu sou bem difícil de responder as pessoas E sempre deixo num vácuo Em qualquer rede social, gente Me desculpe, mas é que eu sou... Eu sou a panda mais vacueira do universo Então bora continuar aqui Uh, vamos lá Gente, eu sou muito vacueira, sério Antes eu dizia... Tipo, um dia eu fiz um vídeo pro meu canal aqui Que era um vídeo que eu tava mostrando minha cara e tudo mais Ai, socorro E daí eu tava fazendo um vídeo Que era cinco coisas que eu odeio na internet E eu botei bem assim Odeio quando as pessoas visualizam e não respondem, né? E hoje em dia é eu que faço isso E tipo assim Eu me lembro quando os youtubers Eu ficava tipo Por que eles não vão me responder? Que triste E hoje em dia quem faz isso sou eu, né, gente? Então bora aqui Mais um fato O terceiro fato sobre mim Deixa eu ver o que é Então, gente O terceiro fato sobre mim É que às vezes quando eu tô sem nada pra fazer Ou tipo, eu tô jogando Eu começo a ficar, tipo, cantando Ou na minha cabeça Ou cantando de verdade Quando eu fico em carro com as minhas amigas também Eu fico cantando, inventando músicas Enquanto eu tô jogando, tipo Vamos pulando por aqui Olha só esses cristais Nossa, isso é um desastre mesmo Então vamos continuar aqui E eu não posso morrer Eu tô com medo de eu morrer E esqueci de falar o fato Mas ok Ai, meu Deus, gente Eu já vou pensar aqui no fato Que eu não sei que fato que vai ser Porque eu não sei fatos sobre mim Quinto fato Quarto fato Não sei o fato Nossa Aqui E pega a estrelinha Pronto Então, gente Eu vou pensar aqui no quarto fato sobre mim E eu já volto com vocês Gente, o quarto fato sobre mim É que eu amo o frio Sério, gente Eu adoro o frio Tipo, o inverno é a melhor estação do ano pra mim Por quê? Tipo, no verão Eu odeio o verão O verão é a pior coisa do mundo Eu odeio o verão É que, tipo assim No inverno A gente pode ficar, tipo No sofá Com uma perda Bem quentinho O ruim do inverno É, ó Coisas ruins do inverno Acordar cedo pra ir pra escola Né? Que é horrível E, tipo Ter que tomar banho Mas também depois que a gente entra no banho Não dá vontade de sair E aqui na minha cidade No inverno, gente É a coisa mais gelada do mundo, né? Lajas a lajas Ai, não Eu caí Não Morri Lajas a lajas Então, vamos falar aqui É o quinto fato Não sei, gente Que fato que eu tô Acho que eu tô no sexto fato Não sei mais Mas o fato aqui de agora É que Gente, o sexto fato Não é muito um fato E sim mais uma história Sobre mim Porque quando eu era criança Eu ficava, tipo E às vezes eu faço isso Às vezes eu Nossa, buguei tudo Às vezes eu faço isso ainda Que é, tipo Eu fingia que eu era uma cantora Super famosa Tipo, 100% famosa E, tipo Eu tinha um programa na TV Que era, tipo O programa era só meu Tipo, Natasha E, tipo Era um programa meu E, tipo Eu tinha tudo meu Tudo meu Tipo, era Caneca Camisa, bolo Tudo Tudo era meu E tinha venda E eu tinha muitos fãs E todo mundo ia na minha casa E eu tinha vários tipos de programa E novelas E tudo mais E hoje em dia É parecido com isso, né Tirando a parte de eu ter tudo meu Vamos lá O sétimo fato Ou oitavo Ou o sexto Sei lá É que Gente Gente, o fato que eu vou falar agora É que eu odeio Quando me mandam Essas emojis Ou carinhas Que vai estar aparecendo Aqui em cima da tela Vai aparecer agora Deve estar aparecendo Deve estar aparecendo agora Então, eu não sei Porque a mágica deles São, né Que vai fazer isso Então, eu odeio Quando as pessoas me mandam Essas carinhas Emoji E etc Porque Eu não sei Eu só sei que eu não Tipo, eu não gosto E tem uma Não É Já que nós estamos falando de emoji Eu odeio Quando a pessoa Não usa emoji No WhatsApp Sério, gente Eu não sei se vocês têm um WhatsApp Mas quem tem um WhatsApp Tipo, eu não sei A conversa parece que fica seca Eu não sei explicar, gente Eu não sei explicar Estamos aqui Gente, que loucura Que que é isso Meu Deus O oitavo fato É que A minha cantora favorita É a Melanie Martinez Pra quem não sabe Eu amo a Melanie Martinez Gente, sério Ela é uma diva Raia Crybaby Mentira, eu não sou Eu não sou tão assim Tão de idolatrar, né Porque a gente não pode idolatrar as pessoas Mas eu gosto bastante dela Porque eu sou uma crybaby Sou uma crybaby Eu também gosto de BTS Porém Eu prefiro a Melanie E é isso Vamos pulando aqui no circuito Gente Eu Não, tinha uma época Que eu cheguei a gostar bastante de BTS Que eu ficava Tipo, o dia inteiro Vendo o vídeo deles E os vídeos assim Bem nada a ver E Eu não sei Aquilo era muito viciante É viciante ainda Mas ok E eu passei a gostar de coreanos Não sei porquê Tipo, eu vejo um coreano na rua Eu fico tipo Nossa Que bonitinho Nossa Nossa Que que é isso Natasha Tudo bem Nossa Vocês estavam me esperando E gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu falei aqui Oito fatos sobre mim Mas se vocês quiserem Eu posso estar trazendo Mais um vídeo Que eu vou estar falando Especificamente Aqui os fatos Esse vídeo Eu trouxe assim Porque eu acho que ficou legalzinho Nossa Eu falando meus vídeos Eu acho que ficou legalzinho Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo aqui Pra quem jogou comigo Que foi Nossa Tem muita gente Eu vou mandar pra quem tá aqui Perdinho Perdinho Pra Ana Luísa Pra Nath com ele E pra quem tava aqui do meu lado Que saiu correndo É isso E fui Uau